Estamos no município de Currais, aqui ao nosso lado está o vice-prefeito, o jovem vice-prefeito Clédino, mas é conhecido e chamado carinhosamente por Clédinho. Clédinho, vamos falar um pouquinho sobre esse seu desejo, essa sua vontade de ajudar, de colaborar com a gestão, na condição do vice-prefeito. Vamos iniciar essa entrevista, Clédinho, falando sobre o que é de bom aqui para o município de Currais. Você que conhece bem os problemas e acompanha de perto a gestão, que pedido você faz ao governador, ou melhor, ao governador Rafael Fonteles, para que ele atenda uma necessidade maior aqui no município, para que ele destine mais ações, mais melhorias aqui para o município de Currais, vice-prefeito. Bom dia. Nesta necessidade de solicitações ao nosso governo do estado, nossa prioridade é infraestrutura. E a gente coloca em ênfase a PI 392, que é um sonho da população, não só da cidade de Currais, mas da região. É uma estrada que liga a região do Cerrado, da produção, da alta produtividade do Cerrado. Nós temos também prioridades na área da saúde, a gente precisa expandir o atendimento de saúde, principalmente na área de infraestrutura de saúde, para atender as comunidades dos interiores. Temos uma necessidade atual, inclusive fizemos a solicitação ao governo do estado, de infraestrutura na área da educação, inclusive no momento. Nós temos uma parceria com o governo do estado, porque aqui na sede a gente tem um prédio em parceria com o estado, um prédio do estado em parceria com a gente na educação, mas o prédio no momento passa por reformas, então a gente ficou numa situação um pouco delicada. O nosso prefeito, Raimundo Sobrinho, também já fez a solicitação ao governo do estado, dessa força-tarefa, dessa ajuda, para que a gente possa melhorar a infraestrutura da educação, assim como a gente vem fazendo nas comunidades dos interiores, como por exemplo, Paravatins, a gente fez a ampliação e a reforma da escola de lá, ficou um espetáculo. Fizemos na comunidade Terçado, que é uma comunidade bastante esquecida, a gente fez a ampliação e a reforma da escola, também ficou muito boa. Na comunidade Agrovilha também fizemos a ampliação da parte de infraestrutura da educação por lá também. No momento estamos passando por reforma na escola da Comunidade 10 da Conceição, que é José Francisco Santana, a escola de lá. Está em fase de construção, uma verdadeira transformação na parte de infraestrutura da educação daquela comunidade. Aí vai oferecer mais condições de ensino, melhor a qualidade de ensino. Com certeza. E nesse momento a gente está passando por essa necessidade atual de melhorar a infraestrutura da educação na sede do município. Quando nós temos a creche municipal, mas não conseguimos agregar todo o cenário de ensino nesse prédio, porque o prédio é muito pequeno, e a gente tem essa parceria com o governo do estado. Então a nossa necessidade hoje, na educação, é construir um prédio próprio, uma escola própria, para a sede do município. E possa agregar um ensino fundamental menor, maior, e a EJA, além do ensino integrado que a gente tem hoje funcionando junto com a EJA do município de Currais. Então essa expansão de infraestrutura na cidade, no cenário da educação e da saúde, é a situação mais gritante da nossa cidade. Nós temos também uma necessidade grande com relação à parte de infraestrutura, de calçamentos e asfalto também. Em algumas comunidades dos interiores e aqui na sede do município. Esse ano, ano passado e esse ano, a gente já conseguiu avançar bastante nessa parte de pavimentação. Algumas ruas que eram esquecidas aqui na cidade desde os primeiros prefeitos, a gente conseguiu fazer do ano passado para esse. A gente conseguiu a construção da praça também, com a parceria com o governo do estado ainda, com o Elton Dias, né? Através dos deputados federais aqui da gente, Marcos Aurélio Sampaio, Castro Neto, essa turma, né? O pessoal que é parceiro da gente aqui, que realiza esse trabalho e tem nos ajudado a melhorar essa parte de infraestrutura, de calçamento e de asfaltos aqui na cidade. São parlamentares, são parceiros que vêm atendendo, né? Com as expectativas aqui para Currais. É verdade. Inclusive, tem obras em andamento, que é em parceria com o governo do estado aqui também, que é do nosso parceiro também, João Matos, o deputado estadual João Matos, que é o nosso deputado aqui, que é quem vem nos ajudando, é o nosso braço direito aqui, com relação à parte de infraestrutura ligadas ao governo do estado. Nós temos um estádio que está em andamento, a obra, né? Eu acredito que, no máximo até em dezembro, a gente deve estar finalizando essa obra, para estar entregando para a população, um grande evento no aniversário da cidade, né? Tem a praça que já está concluída, já foi entregue para a população, mas não foi feita a inauguração, tendo em vista a agenda do governo, né? Para poder participar desse evento aqui com a gente, deve ficar também agora para dezembro, né? Para o aniversário da cidade, a gente está tentando aí conseguir a agenda do governador para vir, para a gente fazer a entrega dessas obras. Inclusive, agora, dia 15 de setembro, a gente vai estar recebendo o Marcos Aurélio Sampaio, deputado federal aqui, e vai visitar as obras que a gente conseguiu, as obras que já estão concluídas, ele vai vir verificar direitinho, empapar com a população, né? Agradecer também pela votação que ele teve aqui, a gente fez a frente de trabalho aqui na campanha dele, como deputado federal, e vai vir também para agradecer a população e dar uma olhada nas obras que ele conseguiu para a gente aqui. Muito bem, afirmar aí o reconhecimento, né? Pela expressiva votação que ele obteve aqui em Corraiz. Mas, você que acompanha de perto, como eu falei, a gestão, é como você avalia o relacionamento com a Câmara? Existe união aqui, harmonia, sintonia entre Prefeitura e Câmara Municipal? Existe sim, inclusive, assim, já mandar um abraço, queridos amigos vereadores, são parceiros, são pessoas que vêm ajudando o prefeito, a gestão, fazer um bom trabalho junto à população, são pessoas que estão lá nas comunidades, ouvindo os problemas do povo, e trazendo para o prefeito, trazendo para a Prefeitura, trazendo para as secretarias, procurar resolver essas situações junto ao povo. Então, são parceiros, são amigos. Existe sim um bom relacionamento da Câmara de Vereadores com a Prefeitura e com o prefeito. A esse povo maravilhoso, Carinho, qual a sua mensagem para um futuro bem melhor? Lembrando, para o ano de eleição, é claro que a gente deve lembrar, porque esse povo merece especial atenção. Então, portanto, qual a sua mensagem para um futuro bem melhor? Deixar meu abraço a toda a população e agradecer por todo o apoio que tem dado a gente. A gente fez uma última avaliação agora, através de uma pesquisa, para que a gente possa ter noção de como é que está o nosso trabalho. A avaliação da gestão junto à população. A gente percebeu uma receptividade muito grande, muito boa, graças a Deus, uma aceitação muito boa, um índice de rejeição muito baixo e um índice de aprovação bastante alto, graças a Deus. A gente vem satisfeito com esse apoio da população e a gente quer agradecer por essa parceria que o povo tem com a gente. Eles têm dado essa esperança, essa expectativa para que a gente possa fazer um bom trabalho pela cidade. E a gente vem também nos doando, fazendo o máximo que nós podemos. A gente sabe que é uma cidade de interior do estado do Piauí, uma cidade carente, uma cidade que passou por necessidades grandes ao longo da sua história. São 28 anos de história, caminhando para os 29 anos agora. A gente sabe que tem muita coisa por ser feita e a gente precisa contar com o apoio do povo sempre, para que a gente possa avançar e continuar fazendo um bom trabalho pelo povo de Correia.